Apesar de o país ter registrado 1.018 doentes com lepra em fase de tratamento durante o ano de 2019, a taxa de prevalência mantém-se baixa nos últimos 14 anos, menos de um caso por 10.000 habitantes, conforme a meta estipulada pelas Nações Unidas. Angola eliminou a doença em 2005 como problema de saúde pública, mas o registro de casos ainda preocupa as autoridades, de acordo com o coordenador do Programa Nacional de Controlo de Lepra, da Direção Nacional de Saúde Pública, Ernesto Afonso. Em 2005 eliminamos a lepra como problema da saúde pública. Atingimos a meta estabelecida pelas Nações Unidas, menos de um caso em 10.000 habitantes. Deste tempo para cá, temos estado a trabalhar no sentido de mantermos a prevalência abaixo de menos de um caso em 10.000 habitantes. Em 2019 foram analisados igualmente 145 casos de lepra com deformidades visíveis, 450 curados e 81 abandonados do tratamento. Em 2018 foram registrados 1.070.000 casos. A ANGOP, a propósito do Dia Mundial da Lepra, assinalado no último domingo de janeiro, dia 26, adiantou que a Angola está na lista de países em via de erradicação da patologia. Neste preciso momento estamos a consolidar a eliminação no sentido de reduzirmos cada vez mais a carga da lepra. O que é isto, carga da lepra? A carga da lepra são as deformidades que ocorrem, sobretudo aqueles doentes que aparecem tardiamente às consultas, já com alguns defeitos ou deformidades, conforme nós chamamos, nos olhos, nos membros inferiores, superiores, nos ouvidos, etc. Atualmente, o país conta com 92 unidades de saúde que oferecem tratamento de lepra. As províncias com alta carga de doença são Bié, Benguela, Quanzanorte, Malanjo, Cabinda, Uambo, Bengo, Quanzasul, Quanticubango e Moxico, enquanto que as com baixa são Azair, Cunene, Namib, Uish, Lundasul, Luanda, Willa e Lundanorte. A lepra é uma doença infecciosa causada por uma bactéria denominada bacilo, que afeta, sobretudo, os nervos e a pele. Pode causar danos irreversíveis para o organismo, sendo a principal causa da incapacidade física permanente dentre as doenças infecciosas.